Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck junto com o Batista E galera, hoje vamos participar aqui do parkour mais difícil do mundo, não é não moço? Exatamente galera, olha aqui Mike, se você olhar pra frente você vai ver que parece um parkour normal, tem um monte de árvore Mas acontece o seguinte Mike, assim que a gente sair dessa arena, eu, você e o Batista As folhas da árvore vão começar a cair de forma aleatória, como se a gente tivesse cortado a madeira da árvore E com isso Mike, a gente vai ter que fazer o parkour pra chegar até o outro lado A cada nível que a gente vai passando, as folhas vão caindo cada vez mais rápido e é de forma aleatória Então cada vez é um parkour diferente Olha só, então pode ser considerado Eu pensei que era só na árvore mesmo, hein Ah, se fosse só na árvore seria fácil, mas vamos começar galera? Vamos Vamos no 3, 3, 2, 1 e vai Já saí primeiro Ai, a folha caiu, a folha tá caindo Tá caindo Tem que ser rápido, tem que ser bala na agulha Vamos pra esse canto, vamos pra esse canto Eu não sou muito bala na agulha não Eu sou bom, eu sou bom Cheguei Consegui Cheguei O Batista já caiu O que deu o Batista? Ele caiu pro outro lado, não sei o que aconteceu não, fiquei com medo dele Enfim, vambora Vambora, vambora Você tá acompanhando Vai Mike Tente acompanhar nós Dá licença, pegue Dá licença, na minha frente Ai, eu vou cair Ai Que frenético Agora é difícil, hein Agora isso tudo é difícil Consegui, nível 3 Boa Boa, vamo lá Nível 3 é na jungle Nossa, o pack nem espera, hein O pack é malo, galera Mas tem que fazer o contágio até agora Não, tem não, mas tem que avisar seus conterrantes Caramba Nossa, agora onde eu vou? Nossa, que pulo Galera, vambora Vambora, vambora Que que o Micae é bala Bala no parkoura Ai, nossa O bloco ia pular e desapareceu Ai, boa Mike Nível 4, boa Vamos Caraca, esse aqui parece ser difícil, hein Agora a árvore de pinheira, hein O ruim é que a dupinheira é muito instável Nossa Ela sai mais rápido, né Eu acho que essa regra não existe, não Ela sai iguais Ai, galera Ai, pior Onde que eu vou? Sobe em cima Nossa, obrigado Nossa, quanto passou pra gente Número 5, vamo lá Vamo lá Pô, esse parkoura é difícil, hein Que da hora, hein Nossa, essa árvore é pequenininha É pequenininha, tá caindo Eu caí, eu caí, eu caí Ah, não, pegue Ah, não, pegue Ai, galera Vamo lá Consegui Boa Nível 6 Agora tem alteração Aquele bloco de ouro ali, pegue Meu Deus, deixa eu te explicar O que bloco de ouro? A gente pula nele Você pega um jump boost que vai muito alto Ah, saquei Ai Caraca, tá caindo muito rápido a árvore Nossa Eu perdi o sprint, galera Espera, eu tô com fome Eu tô com fome Nossa, esse lugar Esse lugar não tem como aqui, não Galera, eu tenho que comer um prato de bife antes de correr Vamo, vamo, vamo O Batista vai chegar, Batista vai chegar Ah, o Batista Ah, agora me ferrou Falei, galera, eu vou conseguir Eu vou conseguir ainda Confia em mim Ah, eu caí, eu caí Eu caí, eu caí Meu Deus, ferrou agora O Batista O Batista não consegue também Vai ter que todo mundo morrer e reiniciar Mas é que tá Espero pegar um bife quando reiniciar Olha pra mim, vai O Batista, eu tô me ferrando aqui Ah, eu me caí Ah, pode cair, boy Eu quero que você caia também Caí também É, todo mundo morreu Vamo tentar mais Calma aí, calma aí Não corre ainda Pega o bife Pegou o bife, Peck? Eu tenho que pegar um bife aqui É importante, né, galera Às vezes a gente pegar um bife pra... Mas é que tá, o Batista tem que esperar Porque ele pula sem avisar a gente Uou, vambora Ai, meu Deus Nossa, já me ferrou Olha lá, já caí Ah, Peck, isso tem que ser bala Nossa, isso aqui tem... É chique de 8bush O bloco de ouro não funcionou comigo Nossa, galera, caí Nossa, isso aqui é muito difícil Viu, o homem não esperou nós Não dá a volta também Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tá um traindo o outro, hein Eu acho que a gente deve se juntar as forças, hein, galera Quem tá traindo é vocês aí, hein Eu não tô envolvendo... Nossa, o Peck me bateu Peck, você me bateu, homem Bate não Para, baia Para, baia Para, baia Ah, caramba, caí Vamo embora, pessoal, vamo embora Não espera não Não espera não, vai embora Agora não ferrou Ah, isso aqui é fácil Caraca, muito rápido aqui Isso aqui é rápido mesmo Galera, vamo conseguir Foi, boa, nível 9 Foi, 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 foi Nossa, galera, tá ficando complicado As árvores Nossa, misturou as árvores agora Ui, agora tá uma fauna Ai, eu caí Mike, não tem como não, Mike Não tem como não, Mike Galera, alguém empurra aqui Ganha no bloco Já fiz a redenção Ah, não, agora já era Tomara que aqui não caia Tomara que aqui não caia Quebra, bloco Quebra, bloco Mike, não tem como, Mike Não tem como, Mike Ainda sempre há uma esperança Como dizem meu tio-avô Pô, não tem esperança não, hein Mike, não tem nem caminho pra frente Não tem nem caminho pra eles prosseguirem Vamo lá, galera, agora vamo Vamo, pessoal Eu confio na gente Como um todo Eu não confio muito não, hein Ai, droga, eu caí Já caí, dois Cai no primeiro pulo Nossa, eu consegui revirar Não consegui revirar Vamo lá, Mike, caí Você vai ter que representar A posição da renação Vai, Mike, vai, vai Volta um pouco, volta um pouco E boa Nível 10 Número 10 Sabe que o número 10 é bom Ai Nossa, as árvores são pequenininhas Nossa E algum de vocês sabe Quantos níveis tem? Nossa, tem uns 11 Nossa Caí Caí Esse é difícil, hein Fih Daqui também é difícil De passar na Guanabara aqui Nossa, eu caí no primeiro pulo Você viu, Batista? Eu vi Nossa, o bloco caiu Sumiu exatamente o jeito de eu cair Foi muito É difícil saber Porque não dá pra saber Qual bloco vai cair, né Foi Me caí Consegui Nível 11, galera Boa, 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 boa Agora, agora, agora Esse aqui arvore é grande, hein Uma coletadeira, né Uma árvore Nossa, eu fui subir Aí o negócio Eu percebi que o primeiro que sai O que tem mais chance O negócio me despejou Eu tava subindo O negócio me expulsou Ah, não Ai, meu primo, irmão E o primo Gê Nossa Esse aqui Ah, eu e o pulo ali O Batista vai conseguir Batista Consegue não Tranquei Nossa, boa Número 12 Vambora Oh, muito legal isso aqui Muito legal mesmo Nesse mapa, hein Pai, isso é difícil, hein Ah, oh Ah, né Fiquei triste Já caiu Ele morreu já É porque o bloco some e tal Bem na parte que eu tenho Importante Vambora, vambora, vambora Mas eu acho que o bloco someu Não Boa, consegui, galera Boa, mais uma vez Ele tem que dar speed, galera O bloco azul Nossa, que rápido Foi, 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 foi Nossa A velocidade me matou, hein O Batista conseguindo Vai, Batista Ah, galera Vambora 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 O bloco da speed Nossa, o speed com Ah, não Já caí Já caí Já caí Já Ai O buraco Sabiu Da minha frente Porra, respira Ai, droga Cai Ah, agora você pode cair no chão Não tem caminho Não tem caminho Esse speed é muito difícil Nem vale a pena pegar Vou pegar Porque eu vou vencer o speed, galera Vou vencer o speed Ah, eu caí Nossa Eu fui mais rápido Que o Agarça Corre, Mike Não dá Não dá pro seu speed Vai, Mike Você é a última esperança do planeta Boa Consegui Vamos ver o 14 Ah, o 14 Nossa, o speed é difícil, pessoal Ai, droga É difícil Pra lateral com o speed Mike, tem outro speed aí Speed Morreu Esse aqui vai encalar Ah, não, véi Ah, não Vamos parar Vamos parar Encalhamos no 14, pessoal Eu não consigo fazer no primeiro bolo Nossa Me caiu Morreu Olha onde eu tô indo Muito bom Muito da hora Eu não tinha que saber o que eu tava fazendo Ah, não, galera Esse speed não funciona As vezes Ai Não tem como passar Só um speed Pera aí Pera aí Você tem que esperar um pouco Vai, Mike Vai, vai Esperou muito agora Esperei nada Nossa Eu não esperei Pera que você caiu praticamente O mesmo jeito que eu caí Agora eu fiquei bravo Por favor Por favor, speed Nossa, o bate se passou Igual um trovão ali Ai Me caí Ah, não, véi Tô um buraquinho ali Me ferra toda vez Galera Agora, se eu não passar skill Vou mudar meu nome Nossa Errei o culo Eu tô batendo também Ah, véi Ah, véi É bom, hein Sou bom Galera, vou na doida Vou tratar da doida Você vai virar pro lado Você não vai pro lado Eu tô pensando demais Eu tô pensando demais Aí, ó Não pensa, morre também Aí, galera Vai, Peck Você é uma tia de esperança Vai, Tyk Ah Fiquei triste Não, agora vai Agora vai Agora vai Aqui, ó Foco Eu pulo O trem não vai, véi Que raiva Vai, Peck Não Nossa, vocês morreram no mesmo lugar, hein, pessoal Dezoito vezes que a gente morreu O primeiro, meu Primeira arma Vai, Mike Vai, Mike Bala na agulha Ah, não Esse negócio me atrapalha Esse speed, véi Pois Ele não ajuda, não, hein Ele é uma audição do mapa Ai, ô Morri Ai Vai, Mike Vai, Mike Nossa, o negócio quebrou onde eu tava Ah Eu vou que você apertou uma vez 14 é danado Ah, cai já, pelo amor de Deus Existe viver Nossa, imagina o 15, galera Imagina o 15 Eu consigo passar o primeiro pulo Eu também não Nossa, velho É o mesmo lugar que eu achei Todo mundo já caiu uma, duas vezes Que carambola Que carambola Ai Esqueci Me cai É agora É que é tudo real É tudo real Nossa É o nível final É agora O final vai ser mais difícil Que esses dois Não quer nem falar nada Vai lá PEC ou Batista Na final Na semifinal É agora ou nunca Quem vai ganhar PEC ou Batista Batista ou PEC É agora A eliminatória Batista caiu PEC, você vai conseguir Vou dar dois pulos Nossa Era o último pulo A impressão minha O nível final Tava mais fácil Que o 14 Eu tava, hein Onde que tá Mas só Não sei dizer não Porque nós só experimentamos um pouquinho Meu Deus Esse desmatamento é mais rápido Que o da Amazônia Ai boy Nossa, eu caio em meus lugares Vai Batista É agora É agora É agora Finalmente Galera Ganhamos O mapa aqui Feito pelo Oversurf Up E o DSTC O parkour mais difícil do mundo Exatamente Galera A gente morreu 22 mil 22 mil Foi quase 22 mil Muito legal esse mapa Se você quiser jogar Tem aqui o link De download Na descrição Que você pode fazer download E olhar com seus amigos É isso mesmo Então Bala um like E até mais Falou Boa